Ô do pavão, no chapéu você não brota Porque o mano bota fogo, te espera de meota Ô da Rocinha, na Babi você não brota Porque o mano bota fogo, te espera de meota O CP tá no miolo, montando o esquema do mano Tudo bom de dorado, pelo que eu comando No chapéu e na Babi, nosso trabalho fluiu Os cria fazendo a ronda, de granada e de fuzil Se o patrão manda avançar, ninguém deixa pra depois Nosso bonte caça-uso, com bala de meia-dois Neymar e muçulmano, J3 e natural Garotão e Pitibu, bote magrinho e do mal O J, o J tá palmiano, Fungu e meio paraibão Horas te fecha no bonte, mostrengo tá pesadão Tabajara tá peidando, se brotava engolhado O leme tá tudo trecho, é condomínio fechado A conexão é forte e tu sabe como é É Babi, Chapéu, Mangueira e o Complexo da Maré A conexão é forte e tu sabe como é É Babi, Chapéu, Mangueira e o Complexo da Maré Ô do pavão, do chapéu você não brota Porque o mano bota fogo, te espera de meota Ô da Rocinha, da Babi você não brota Porque o mano BTG te espera de meota Ô do pavão, do chapéu você não brota Porque o mano bota fogo, te espera de meota Ô da Rocinha, da Babi você não brota Porque o mano bota fogo, te espera de meota Ô Brenda, filha da puta, vai pra puta que pariu BTG tá no chapéu, te esperando de fuzil Sabo é o filho da puta, vai pra puta que pariu O CP tá no chapéu, te esperando de fuzil Pode vir com o Lelê, que vamo matar vocês J3 tá na Babi, vai tacar de 3 em 3 J3 tá na Babi, vai tacar de 3 em 3 Ô DM seu arrombado, vai pra puta que pariu Ô Davi seu arrombado, vai pra puta que pariu Docinho seu arrombado, vai pra puta que pariu O Sul mano tá na pista, te esperando de fuzil O Sul mano tá na pista, te esperando de fuzil E na continuação, pra fortalecer a facção, certo compadre? E não tem pavo pra comando É muita bala no comando Se tentar subir o chapéu, vai ter que descer rolando Se tentar subir a Babi, vai ter que descer rolando Muita bala de fuzil, vai no lombo de vocês Bota fogo, tá no leme, de B.O.B. e de G3 Se tentar contar quadrilha, vai se ver com o CP O vermelho do pavão, bota a cara pra morrer J3 e muçulmano, forma o bonde com o Neymar Se o mano falar já é, a tropa vai avançar Tabajara tá peidando, o TCP tá baqueando Babi é tudo a gente, comemorando 3 anos Tabajara tá peidando, o TCP tá baqueando Babi é tudo a gente, comemorando 3 anos E tu quer bater de frente com o terceiro comando De fuzil no rajadão, bota fogo, bota fogo, bota fogo Tá te esperando, o CP tá te esperando O terror tá te esperando Se tu quer bater de frente com o terceiro comando De fuzil no rajadão, muçulmano Tá te esperando, J3 tá te esperando O Neymar tá, o Neymar tá, o Neymar tá, o Neymar tá te esperando E aí, dois pés do Dendê É só coro por força, moleque todo O Neymar tá, o Neymar tá, o Neymar tá, o T 220